Como é ser o único brasileiro no WTCC? É uma emoção muito grande poder iniciar o campeonato aqui em casa, correndo em Curitiba, na frente dos meus amigos, da minha família. É uma emoção realmente muito grande, a pressão, da mesma forma, também é grande. É mais fácil correr aqui em Curitiba do que nos outros lugares do mundo? É, vamos dizer assim, é diferente. Realmente a pressão é maior, a pressão dos amigos, a cobrança é maior, a cobrança pessoal é maior. Mas eu acho que a felicidade, a emoção de ver o público de perto, de poder compartilhar tudo isso com o público, acaba sendo maior que qualquer outra coisa. Então, realmente, a emoção é grande, a pressão é grande, mas vale a pena. Está se tornando uma prova cada vez mais importante aqui em Curitiba, no cenário nacional também está ganhando espaço, porque lá na Europa a categoria já tem o seu espaço merecido, a categoria é uma categoria de respeito, uma categoria realmente importante. Que benefícios para a cidade de Curitiba é trazer o WTCC? Bom, são muitos benefícios. Primeiro, esta corrida é uma das categorias mais importantes do automobilismo mundial. É muito concorrida, acontece em vários países da Europa, em Macau, em todas as Américas, só Curitiba e Puebla. Curitiba, no México, que tem sediado uma das etapas do WTCC. Então, é televisionada para mais de 100 países, ajudando a consolidar a boa imagem que Curitiba já tem no cenário internacional, a vinda de milhares de pessoas para a nossa cidade, as equipes, os pilotos, muitos espectadores desta corrida, ajudam também a movimentar a economia local, as pessoas ficam nos nossos hotéis, a gastronomia, os serviços da cidade de Curitiba e todos levam daqui as boas impressões da nossa cidade, divulgando as belezas e os encantos da cidade de Curitiba. Para você ter uma ideia, na esteira das duas etapas que já houve em Curitiba, vários investidores, empresários, já estiveram visitando a cidade a convite da WTCC para conhecer e, possivelmente, fazer os seus investimentos aqui em Curitiba ou na região metropolitana.